Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui aqui fala o Bugado e hoje eu estou fazendo pra vocês mais um vídeo dos meus queridos aqui de Pokémon TSG Live, beleza? Dessa vez eu vou trazer aqui pra vocês o que são Pokémons V, Vastro, Vimax, né? O que são esses Pokémons? Eu vou mostrar aqui pra vocês, vou falar de cada um deles, vou explicar alguns que também já existiram, que é GX, os antigos é X também, né? A gente vai explicar pra você entender nesse vídeo o que são esses Pokémons. Você que não sabe jogar Pokémon TSG, a gente está fazendo uma série aqui no canal, esse aqui se eu não me engano é o vídeo 4, né? Dessa série, explicando pra você que não sabe nada sobre Pokémon TSG, o básico do básico, a gente vai explicar do básico até o avançado. Esse é o vídeo 4 e esse vai ser sobre Pokémons V, Vastro, Vimax, X, GX, enfim, a gente vai explicar tudo isso pra vocês. Então fica ligado nesse vídeo que até o finalzinho do vídeo você vai entender o que são esses Pokémons, beleza? Antes de mais nada, eu quero pedir pra você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal se você não for esquecido ainda. Bala o que você tem aqui embaixo, meus queridos, pra não estar perdendo nenhum conteúdo aqui do canal. E agora sem mais nada, meus queridos, bora pro vídeo. Então meus queridos, estamos aqui na tela pra vocês, eu vou explicar rapidamente aqui, tá? Bem resumidamente pra vocês entenderem o que são Pokémons EX, o que são os Pokémons V, Vastro, né? E Pokémons V Max, tá? E por um gancho também dessa nova coleção eu vou explicar o que são os Pokémons Tera, beleza? Então vamos lá. O que que são Pokémons V? Começar com os V. Todos os Pokémons V são da coleção Espada e Escudo, tá? Todo Pokémon TCG, ele tem uma coleção. Vou até mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Evoluções de Pauldé é uma coleção, tá? Mas aqui são blocos, ó, Espada e Escudo. Todas essas coleções aqui, ó, são de Espada e Escudo, tá? Do Espada e Escudo até o Realeza Absoluta, que foi a última. E agora a nova que a gente tá vendo é... Já teve Scarlet e Valet e agora Evoluções de Pauldé. Então todas essas... Os Pokémons V vieram da coleção Espada e Escudo, beleza? Ou Sword Shield, como você preferir, tá? E todos os Pokémons V vieram de Pauldéia, ó, tô ficando maluco. Vieram de Galar, tá? Então todos os Pokémons V, eles vieram de... Dessa coleção, beleza? Tanto o V, quanto o V Astro, quanto o V Max, tá? Bugado, mas explica um pouquinho pra mim o que que é o V Max. Vou dar um exemplo aqui pra você. Os Pokémons V, geralmente, tá? Os V, todos eles são Pokémons básicos. Então geralmente o Pokémon básico, como eu falei pra vocês em um outro vídeo, você pode colocar em campo sem precisar evoluir. Você já coloca ele em campo, você pode colocar ele e usar ele à vontade. Basicamente no banco ou no Pokémon ativo, como você preferir, né? Ele pode ser colocado em campo, né? Não é igual as evoluções que eu mostro aqui pra vocês, que tá aqui, estágio 1, estágio 2, né? Você tem que colocar depois que passar um turno sobre o Pokémon, tá? Mas o que que é o V Max? Nada mais, nada menos o V Max é a Gigantamax. Tá vendo? Gigamax. Que é a mecânica que tinha em Galar, né? Vocês que jogaram o jogo lá de Galar, Sword Shield, vocês sabem que os Pokémons ficavam gigantes, né? E esses Pokémons gigantes, né, são a Gigantamax. Então os V Max são os Pokémons Gigantamax, ok? Tanto que se vocês forem ver, essa aqui é a Gigantamax exclusiva do Gengar, pra quem jogou o Sword Shield sabe, né? O Espada Escudo sabe que essa aqui é a forma do Gengar Gigantamax, beleza? Se vocês forem ver, tá dizendo aqui evoluído de Gengar, tá? Fica sempre ligado nisso nas cartas quando você for montar o deck. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre montagem de deck também, tá? Fica ligado que eu vou explicar melhor sobre isso. Mas fica sempre ligado aqui no canto, ó, evoluído de Gengar V. Se tem um quadradinho aqui, ó, evoluído, essa carta é o segundo estágio. Ou primeiro estágio, né, no caso, né, o segundo estágio é a terceira forma, né? Geralmente você tem que evoluir, tipo, ah, evoluído de Gengar V. Então acredito que qualquer Gengar V que você tiver lá no banco, você pode evoluir pro Gigantamax dele, beleza? Assim como, por exemplo, o V, né, o Vastro também tem, ó, ele evolui de um Vulpix Alola V, que no caso é esse aqui, né? Não esse aqui, mas tem que ter o Vulpix Alola V, e aí ele pode evoluir pro Vastro, ok? O Vastro é a mesma coisa, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho logo em seguida pra vocês. Mas o Vmax é isso, tá? O Vmax, ele é a evolução, ele é a Gigantamax do Pokémon. Tanto que se você for ver, o HP do Gengar, ele vai de 210 pra 320, porque na época de Galar, o HP ele aumentava bastante, né? Só um adendo, se você derrotar um Pokémon V, um EX, né, ou um Pokémon Vastro, você puxa duas prêmios, só pra lembrar. Agora um Vmax, você puxa três prêmios se você derrotar. Acredito eu, porque o HP dele é bem alto, ele é um pouco mais complicado de ser derrotado, por isso puxa duas prêmios, acredito que seja isso. Lembrando, tá? Pokémon Vmax ainda estão funcionando na rotação que eu estou gravando esse vídeo. O que é a rotação, bugado? Eu vou fazer um vídeo específico, mas só resumindo, é a Banlish do Pokémon TCG, é a rotação. Vou explicar, se vocês quiserem, tá? Bota aí nos comentários se vocês quiserem um vídeo sobre rotação, sobre Banlish, como funciona a Banlish do Pokémon TCG. Bota aí nos comentários que eu faço um vídeo explicando, tá? Então, basicamente é isso. O Pokémon Vmax é a Gigantamax. Beleza? Aqui, eu estou gravando o vídeo em 2023, julho de 2023. Os Pokémons Vmax ainda podem ser usados. Se você estiver vendo esse vídeo em um futuro distante, 2024, 2024, 2025, 2025, não sei. Pode ser que esses Vmax não estejam mais funcionando. Ok? Pode ser. Não, né? Acredito eu, porque a Banlish vai banir eles. Enfim. Então, é isso. O Pokémon Vmax é a Gigantamax dos Pokémons. Tá? Por isso que está aqui na última forma. Então, explicado, Pokémon V e Vmax? Beleza. O que são Pokémon Vastro, bugado? Vastro, tá? Que geralmente evolui do V. Beleza? Lembrando, sempre fica ligado no cantinho aqui. Se tem um quadradinho aqui é porque ele evolui de alguma coisa. Beleza? Eles geralmente ganham uma coisa que chamamos no TCG de Poder Vastro, tá? O que são os Poderes Vastro? Se você for ver no seu campo de batalha, tem no cantinho lá escrito Vastro, né? O Poder Vastro não são todos os Pokémons que tem, tá? Só os Vasco ou Vastro. Eu chamo de Vasco, né? Eu fico brincando chamando de Vasco. Mas, são habilidades ou ataques, como vocês podem ver aqui, ó. No Dialga. Dialga Vastro. É um ataque que causa 220, né? O Vulpix também. É um ataque que causa 70 pontos de dano pra cada Pokémon V. Né? Então é um ataque também. Este Poder Vastro só pode ser usado uma vez por duelo. Ok? Como assim, bugado? Digamos que eu tenho este Pokémon aqui, né? Jogado lá em campo. E eu também tenho meu Dialga em campo. Correto? Eu vou atacar com o Dialga. Lembrando que cada Poder Vastro tem uma especificação. Por exemplo, esse Poder Vastro do Dialga, você tem que ter quatro energias, mais uma qualquer pra usar o ataque e Vastro dele. Que é o Poder Vastro dele. Se eu usar o Poder Vastro do meu Dialga, que é um ataque, tipo, ataquei e usei. Pronto. Eu não posso usar no duelo nenhum outro. Por exemplo, eu tenho o Dialga e o Vulpix. Eu ataquei com o Dialga. Mas eu tenho um outro Vulpix ali. Aí digamos que meu Dialga morreu e eu coloquei o Vulpix na frente. Pra usar o Vastro. Posso? Não pode. Por quê? Porque você já usou o Vastro do Dialga. Não é uma vez por carta que você pode usar o Vastro. Por duelo. É um Pokémon apenas pode usar o Poder Vastro. O Vulpix ou o Dialga. Ou o outro que você tiver. Ah, eu tenho dois Dialga. O no banco e no campo. O do campo morreu. Aí eu boto o do banco na frente. Posso usar o Poder Vastro, bugado? Não. Porque você já usou o que morreu. O que morreu tinha atacado com o Poder Vastro. Então o outro não pode usar. É uma vez por duelo. Estou duelando com o meu amiguinho aqui e usei o Poder Vastro. Não posso usar mais. Só se eu for duelar com uma outra pessoa eu posso usar o Poder Vastro. Entendido? Esse é o Poder Vastro. Beleza? Tanto que se você for ver. O Vulpix não evoluiu pra Nine Tails. Ele é apenas o Vulpix. Por quê? Porque ele adquiriu o Poder Vastro. O Vastro é mais ou menos que uma habilidade que ele ganha. Quando ele vira Vastro. Beleza? Basicamente é isso. É X. É X. É X são pokémons também da coleção de Paldeia. Tá? Tanto que existem em X como o Shampau. Que ele é um pokémon básico. Também geralmente são pokémons básicos. Geralmente, tá? Não todos. São pokémons básicos. Tá? Também. E é dessa nova coleção de Paldeia. Beleza? Então geralmente os X são da coleção de Paldeia. Beleza? Tem os básicos e tem as exceções. Como eu vou mostrar aqui agora pra vocês. O Fortress é X. Ele não é básico. Ele evolui de um Pinecone. Tá? Então tem pokémons X que evoluem e que não evoluem. Tá? Que são da coleção de Paldeia. Só que a coleção de Paldeia, além dos EX, eles têm os Tera Pokémons. Que eu vou explicar rapidamente aqui pra vocês o que é o Tera. O Tera é dessa nova coleção. Nova coleção de Paldeia. Que é a nova mecânica do jogo de RPG que também veio pro TCG. Só que geralmente eles só têm uma habilidade. Qual que é essa habilidade? Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, é só essa habilidade que eles possuem, tá? Não sei se futuramente eles vão lançar uma nova habilidade. Mas até o momento é só essa habilidade que todos os Tera possuem. É só você ler aqui. Enquanto este pokémon estiver no seu banco, previna todo o dano causado a este pokémon por ataques seus e seu oponente. Então ele não toma dano no banco de hipótese alguma. Essa é a habilidade Tera dos pokémons. Se eu não me engano, o Arcanine também tem essa habilidade. E eu não sei se futuramente pode ser que tenha outra habilidade. Pode, mas por enquanto, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, é julho de 2023. Só tem essa habilidade. Não toma dano no banco. De jeito nenhum. É isso. Beleza? E os pokémons Tera, tá? Tô explicando rapidamente pra quem não entende. São tipagens que na mecânica de pau-deia você troca. Porque, por exemplo, o Fortress é inseto e metal. Aqui ele é um Tera-grama. Então você mudou o tipo dele duplo pra um único tipo. Que é o tipo grama. No jogo você faz isso também. Você muda o Charizard. Vai ter um Charizard que vai vir pro TCG. Que é da próxima coleção. Que é do Obsidian, né? Scarlet Valet. Ele é Dark. Você vai ver que ele é Dark aqui, ó. Vai ter a tipagem Dark. Mas ele é um Charizard. A tipagem original dele é Voador e Fodo. Mas a Tera-stalização, ela muda o tipo do pokémon. Pra um único tipo. Então ele vai virar Dark. Beleza? Essa é a Tera. A Tera-stalização, né? Que aqui só tá Tera. Mas a Tera-stalização que é a mecânica da nova coleção de pau-deia. Beleza? Ah, Bugado. Uma dúvida. E esses pokémons EX, GX? E os EX antigos eu posso usar no jogo? Nos torneios? Se tiver na rotação, pode. Se eu não me engano, eu não sei se esses pokémons voltam depois de uma rotação que tem. Eles podem ser usados novamente. Acredito eu. Eu vou pesquisar e fazer um vídeo específico explicando se volta ou não volta. Mas eu vou deixar passando aí pra vocês os pokémons GX, que já tiveram em outras coleções. Os pokémons EX antigos, que se eu não me engano os EX já foram megas, que era da coleção de XY, quando lançou Calus, né? Já vieram pro TCG. Tem os pokémons... Geralmente os GX, se eu não me engano, tem duplas, né? Tipo o Charizard, um outro pokémon. É Pikachu e Zeckron, né? É Braxers, né? Enfim, geralmente são dois pokémons. Tem os Pássaros de Galá, que também são GX, enfim. São de outras coleções. Então, GX, EX, V, VMAX, Vastro, são coleções do TCG. Tá resumindo pra vocês o que eles são. E cada um tem a sua mecânica específica quando eles são lançados. Basicamente é isso. Assim como eu expliquei pra vocês. Os EX são pokémons normais, básicos ou não básicos, que como eu falei pra vocês que existem. Os Tera são dessa nova coleção. Os VMAX são da coleção de Galar, né? Os EX Mega são da coleção de Kalos, quando veio pro TCG, tá? Os Vastro também são da coleção de Sword Shield, só que eles só tem o poder Vastro diferente, tá? E só uma última explicação. O poder Vastro, eles têm duas diferenças. Esse do Vulpix é um ataque, né? Aqui não precisa de nenhuma energia. O Dialga precisa desse tanto de energia pra usar o poder Vastro, tá? Agora tem pokémons que eles são habilidades. Por exemplo, habilidades já podem ser usadas no banco também, tá? A diferença da habilidade pros outros é que os outros são ataques, eles têm que usar com o pokémon ativo. As habilidades de poderes Vastro, se eu não me engano, se não tiver escrito nele aqui, você pode usar no banco. Tá? Esse aqui mesmo pode ser usado no banco. Só leia o efeito. Geralmente esse aqui pode ser usado no banco. Geralmente pode, sempre é no banco. Mas tem alguns que tem, é só uma vez por turno, tem que, se tá escrito assim, ah, este pokémon tem que estar com o pokémon ativo pra usar essa habilidade. Pronto, aí você só pode usar ela com o pokémon ativo. Você não pode usar a habilidade aí no banco. Tá? Mas, lembrando, uma vez por duelo pode ser usada o poder Vastro. Ok? Bom, espero que eu tenha explicado direitinho pra vocês o que são os pokémons EX, VX, Vastro, pra vocês, tá? E como vocês devem estar se perguntando, uma última dica. Ah, bugado, mas o Genga é um pokémon evoluído. Por que ele é básico? Porque ele é um pokémon V. Basicamente essa é a explicação. Tá? Os V são pokémons básicos. Ok? É isso. Tá? É isso. Espero que eu tenha explicado tudo pra vocês direitinho. Tô desse jeito meio bugado de ser, mas espero ter explicado direitinho pra vocês o que são os pokémons V, EX, Vastro, Vmax, pra vocês. Ok? Tá? Lembrando, só o pokémon Vmax você puxa 3 prêmios. Os outros, se eu não me engano, você puxa 2 prêmios. No caso, o V é X, né? Os Teras são A, X, então também puxa 2 prêmios, tá? Vastro também puxa 2 prêmios. Beleza? Obrigado a todo mundo que pôr o vídeo aqui. Obrigado de coração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like nesse vídeo. Se você entendeu, bota nos comentários. Se você não entendeu, pode perguntar aí nos comentários que eu vou tentar tirar a dúvida de vocês, beleza? Acompanhe as lives do Bugato, tá, meus queridos? Eu faço lives lá na roxinha, beleza? Link na descrição pra você estar participando das lives. Geralmente as lives são da 1h até as 19h. 1h até as 7h da noite, beleza? Geralmente, tá? Acompanhe as lives, link na descrição. Deixa o like. Inscreve o canal se você não for inscrito ainda. Compartilha com os amigos pra ajudar o Bugato a gente aí. Compartilha com o WhatsApp no Facebook. Manda pro seu amiguinho lá que não sabe jogar Pokémon TCG e quer aprender sobre Pokémon TCG, beleza? Vou ficando por aqui, meus queridos. Bala o sininho aqui embaixo pra não tá perdendo nenhum conteúdo. Não tá perdendo essa série de vídeos explicando pra você do básico até o avançado. Sou Pokémon TCG. Que vai ensinar você tudinho que você precisa saber sobre Pokémon TCG, beleza? Vou ficando por aqui, meus queridos. É isso aí. Valeu e... Valeu! Valeu!